Boa noite, pessoal. Cheguem todos aqui mais perto para a gente fazer um baixo papo agora. Queria agradecer. Hoje a gente está abrindo o circuito de encontro com autores do Mesa Fotografia, com a exposição de 25 anos do coletivo Ladrões de Almas. Eu queria convidar também para todo mundo acessar o site. A nossa programação continua até o dia 30 de agosto. O site é www.mesdafotografia.x.com.br 2016. Ainda tem muita gente boa para conversar com a gente. E eu não vou me prolongar muito, acho que todo mundo está querendo conhecer um pouco do coletivo. Vou convidar o Rinaldo Morelli para começar o nosso baixo papo. E ele dá continuidade convidando os outros integrantes. Boa noite a todos. Estamos aqui comemorando 25 anos, mas na realidade já são 28. Não é coisa da produção cultural, é assim. Deixa eu passar um pouco aqui, senão não cabe a minha grandeza. Então, vamos chamar aqui para fazer parte da Mesa dos Trabalhos, Suzana Dobal, também conhecida como Suzana Dobal. Marcelo Fejoca, também conhecida como Marcelo Fejoca. O Almeida está aí, mas não quer sentar aqui. De lá ele fala quando quiser. Pode fazer pergunta, tá, Almeida? A gente responde. Albre Israel na plateia. Bom, a gente pensou aqui um bate-papo leve, tranquilo, informal. Então, pensamos no formato de cada um falar do seu trabalho. A Uxha não está aqui, está com problema de saúde. O Rubens não mora em Brasília. O Almeida está franqueado à palavra e a gente deixa de falar qualquer coisa. É importante, inteligente sobre o trabalho dele, de lá mesmo, se ele quiser. E está aberta a perguntas de qualquer natureza. Vamos contar só uma breve história do grupo. O grupo nasceu em 88, com uma coleção de postal, para quem não conhece a história do grupo. A gente queria fazer uma coleção de postal, era muito caro. E aí o grupo se reuniu para discutir isso. Tinha quantas pessoas? 36, eu acho. 36 pessoas numa salinha de pitnete, em 1978. Fizemos a coleção de postal, em 88. Fizemos essa coleção de postal, chamou 24 por 17, eram 24 imagens por 17 fotógrafos, com a visão ao formato do papel fotográfico, que era 18 por 24 centímetros. Depois fizemos uma nova coleção, chamada Reincidentes, aí chamamos mais pessoas, fizeram um grupo maior. E de lá para cá foram várias exposições, algumas impulsões nos festivais. E estamos aqui comemorando no ano de 28 e 25. Então, até jovem, né? Gente, boa noite. Então, a ideia é para ter um papo mesmo, né? A ideia principal é que vocês vejam o trabalho, a gente conversa um pouco sobre o trabalho. Eu agora queria registrar, assim, como no primeiro momento, a nossa satisfação de estar aqui na galeria do Ivaldo, que é, assim, igual de nosso ídolo, nosso guru, nosso mestre, que é um amigo, querido, e é um guerreiro, né, da fotografia. Então, a gente está aqui compartilhando com ele e é maravilhoso. Ensaiamos isso bastante, mas a gente vai fazendo, né? E, da mesma forma, é isso. O livro sobre a história dos ladrões de alma também foi muito ensaiado e ele surgiu também, como tudo, eu acho que tem a ver com a história do grupo ladrões de alma. Assim, do encontro das pessoas. O que foi, de princípio, assim, no primeiro momento, a nossa preocupação, a nossa ideia? É que a gente não produzisse isoladamente, que a gente produzisse juntos, né? A gente sentia um certo isolamento entre os fotógrafos pensantes, praticantes, e disso é que surgiu a ideia do grupo ladrões de alma. A gente não queria fazer isso separado, a gente queria reunir as pessoas para fazer alguma coisa junto. É bom ver isso hoje, depois desses anos todos aí, que a gente conseguiu, né, fazer, e eu acho que esse livro, muito bem desenhado pela Ucha, que ficou meio doentinha hoje, não pôde aparecer, e a gente conseguiu consolidar alguma coisa da nossa história aqui, nesse livro, com um destaque especial, assim, para a história, e para um trabalho que a gente está fazendo até agora, até o momento, né? A gente continua fazendo, né? Eu acho que isso é legal. Na verdade, quando a gente reúne, assim, o ladrões de alma, ele também tem um pouco um sentimento, assim, de meio banda de rock, assim, sabe? Então, já estamos, assim, mais coroa, mas continuamos tocando uma guitarra legal, né? Para estar no clima aqui, no clima do cenário. E o ladrões de alma é isso, a gente continua fazendo, né? A gente continua com essa inquietação de produzir, de buscar um espaço para fotografia, e é legal isso que esteja acontecendo dentro do contexto, do meio da fotografia. Tem outras pessoas aí batalhando isso, né? Por isso, ao mesmo tempo. E o nosso tema, assim, eu acho que é o tema que está aí presente, assim, no trabalho nosso, que está na parede, é o tema principal que está aqui no próprio livro, em tudo que a gente fez. Mas o tema é a própria fotografia. Na verdade, o tema mais importante que a gente desenvolveu ao longo do tempo é a própria fotografia. E dentro de uma perspectiva que eu acho que tivemos, assim, vários mestres, né? E um cara que foi um mestre, assim, fundamental no nosso trabalho sempre foi o Luiz Humberto, né? Professor da universidade e professor de todos nós, de alguma forma. E ele fala uma coisa que está aqui no livro, e o Luiz Humberto fala uma coisa que eu acho que é muito importante, assim. A fotografia só tem sentido se ela for praticada de uma forma generosa. Isso não serve para nada, né? Porque eu acho que é uma coisa que está acontecendo muito hoje, assim. A fotografia, às vezes, não serve para nada. Na verdade, tem muita imagem e pouca fotografia. as pessoas fazem as coisas, assim, tal. E aquilo não tem uma coisa que o traz, mova e questione e pense muito. Então, dentro dessa ideia, o que a gente convida para ver, assim, essa exposição é uma versão reduzida da exposição que a gente montou e do livro que está aqui, o livro está aí, né? A venda ainda pelos seus R$ 20,00, né? A gente não vê essa coisa. Acho que ele vai ser R$ 20,00. Eu acho que ele deu para o R$ 20,00. Opa! É! Ela atualizou o trinta. É! Aí ele que é um... E, na verdade, é isso. Bom, isso que a gente está fazendo aqui agora, eu acho que é uma marca de novo. Eu acho que é uma marca de novo. É chato. Tem a Rosane, tem a Cristina, tem a Deleu. E esses parceiros de produção, eles tinham gente do design. Porque você está junto com o outro. Esse foi o segredo que fez com que o grupo existisse durante esse tempo todo. A possibilidade de estar trocando e de estar construindo em cada projeto uma estrutura de produção diferente. Muitas vezes o Rinaldo coordenou, muitas vezes eu coordenei, o Almi coordenou muitas vezes, a Suzana coordenou outras. E assim, pensando um pouco sobre a nossa crise política hoje, se fala muito sobre isso, a falta de lideranças. Eu acho que o Lado da Júnior, nesse sentido, não tem liderança. A gente precisa de gente junta para fazer as coisas. Não precisa de um mundo lá para fazer, precisa de muitos. Eu acho que isso tem a ver com tudo o que está acontecendo hoje no país e na cultura brasileira de uma forma muito clara e especial. Enfim, vou passar um pouquinho a bola para a Suzana, e ela fala mais um pouquinho, eu falo mais um pouco, e quem quiser falar mais alguma coisa... Vamos, vamos, deixa a Suzana, por favor, e depois a gente fala mais um pouco. Bom, eu acho que foi falado bastante do grupo, não é? Bom, o que eu queria acrescentar é, bom, primeiro, obrigado pela presença, obrigado ao Evaldo também pelo convite, esse espaço é maravilhoso, desde que a gente veio aqui a primeira vez, para conhecer o espaço e resolver. já sentimos um clima muito bom, que eu já conhecia pelo Instagram também. E só que eu queria acrescentar, destacar um pouco mais do que o Marcelo estava falando, que o que interessou o grupo sempre foi a fotografia. Bom, quando a gente pensou nessa coleção de postais, no primeiro momento, era pensar numa coleção que fosse antipostais. como fazer, até o momento que você procura postais de Brasília, o mundo é muito mais digitalizado, mas, quando você procura, se você quer postais de Brasília, as imagens, é difícil você encontrar uma coisa diferenciada, e muito mais naquela época que não existia um mundo digital. Então, nossa ideia era pensar a fotografia, através dos postais, trazer uma outra vertente de imagem, que não fosse só monumentos, e o que já existe uma expectativa para isso. Então, primeiro, um grupo grande, de pessoas com essa mentalidade jovial, de fazer uma coisa diferente e tal. E eu até discordo um pouco de que somos um... Acho que pela idade, temos um ponto em comum com os grupos de rock, que continuam e tal. Mas a gente se aprofundou nas nossas especificidades, e se mantendo um grupo. Então, ao longo desse tempo, tivemos encontros, às vezes, só para discutir fotografia, às vezes com convidados, com o Joaquim Baiba, e para cada exposição também, para vários debates e tal. E foram oportunidades de a gente debater a fotografia e definir o que era o caminho de cada um. E esse caminho, que no começo era só um anticartão postal, foi cada vez mais se aprofundando na especificidade de cada um. E é o que pode ser visto aqui. Embora a gente realmente nunca tenha tido uma liderança, e nem um manifesto, uma ideia, defendemos isso, não como grupo e tal. O que a gente defendeu foi sempre uma visão independente da fotografia. E cada um achou o seu percurso. E o retrato disso está aqui, e os caminhos são diferentes. Embora tenham em comum essa busca de uma outra, mostrar uma imagem refletindo sobre a própria imagem, e não mais não pensando em uma visão apenas direta da realidade. Se é que é possível, não uma visão direta. Bom, vamos comentar um pouco os trabalhos, mas antes eu queria dar uma fechada nessas duas falas, que faltou falar uma coisa muito importante, que era a edição coletiva. A gente editava o material coletivamente. Todo mundo trazia, botava em cima da mesa, e dizia assim, não, essa foto é uma bosta, sai. Não, peraí, mas eu gosto dela. Não, mas ela não anda nesse conjunto. Ah, tá. E o outro dia, não, mas essa que você tirou, entra. Essa aqui tem que entrar. Então, deu um amadurecimento, um olhar na linguagem de cada um, muito, muito forte, muito importante, para o trabalho, até que a gente desenvolveu paralelo ao grupo ladrônico. Então, eu acho que precisa deixar ressaltado tanto a experiência da edição coletiva, quanto o amadurecimento do nosso fazer para o caminho do ensaio, que é uma coisa que tem se perdido hoje um pouco. Não só esse bate-papo, que eu tive a oportunidade de comentar no encontro que teve na abertura da mostra coletiva, que as pessoas postam, mas não conversam sobre a foto. Você posta lá, o cara diz, massa, show, cara, você é demais. Mas ninguém conversa, ô, meu irmão, porra, esse lugar também está sujo. Pô, meu irmão, cadê as outras fotos que você não colocou aqui? Eu queria ver o trabalho todo. A gente não conversa mais sobre fotografia. Ninguém senta para dizer assim, deixa eu ver o que você está fazendo. Olha, eu estou fazendo isso aqui, puxa, eu estou com dificuldade, não sei como avançar nisso aqui. Dá uma opinião. Ninguém conversa mais. E a coisa do ensaio também se perdeu. A coisa de você fazer uma abordagem ao redor de um assunto. De você fazer uma cobertura de uma leitura fractal de um tema. Essas coisas também se perdeu. Então, eu queria fechar essa fala nossa sobre o grupo, ressaltando esses dois pilares, que seria a edição coletiva e o caminho do ensaio que a gente acabou criando. Certo? Certo, então? Bom, a bola ficou aqui. Vou falar do meu trabalho primeiro. eu vou falar do meu trabalho. Obrigado.